Aula 10, lançamento das escadas. Então agora nós vamos introduzir a escada, que nós já temos aberturas e nós podemos introduzir as escadas. Para introduzir a escada, nós temos que colocar no pavimento térreo, pavimento térreo, clicamos aqui em escada, novo núcleo de escada. Essa escada, ela vai ter uma largura de 1 metro, o piso dela vai ter 28 centímetros e o espelho 18,8 centímetros. Então aqui nós colocamos 8,8, vai ser os degraus concretados com a laje, que nós marcamos aqui, aqui nós colocamos em tramos, ok? Em tramos, ela está como lance reto com 16 degraus. Nós vamos mudar aqui, vai ser 2 lances retos com 16 degraus e apoio frontal e avenaria. Seria isso aqui. Ela vence um desnível de 3 metros, que é a altura da nossa laje. Até aqui tudo certo. Agora nós clicamos aqui, nós vamos criar. Nós já estamos aqui no 2 lances retos com patamar de meia volta. Aqui nós vamos chamar de escada 1. A referência, escada 1. Aqui já está certo. Aqui tem os degraus. Primeiro degrau, primeiro lance, 8 degraus. Segundo lance, 8 degraus. Que é o que está aqui. Só que aqui, a largura da bomba da escada, nós vamos modificar. Aqui nós vamos modificar a largura da bomba para 5 centímetros. 0,5 aqui, a largura da bomba. E aqui, no apoio, na avenaria estrutural, nós vamos colocar 3 centímetros. Que é a largura do tijolo ecológico. Clicamos aqui em aceitar. Escada 1. Aceitar agora. Ok? Essa escada, agora nós encaixamos aqui. Próximo do pilar. Próximo do pilar aqui. Ok? Clicamos aqui. Duas vezes. Está colocada a escada no do térreo, pavimento 1. Agora nós subimos um grupo. Nós subimos um grupo. E vamos colocar a escada agora aqui também. Clicamos aqui. Agora nós temos a escada 2. Ela já está configurada. Aqui nós entramos, entramos. Ela já está configurada. Tudo certinho. Aqui nós colocamos em criar. Referência. Escada 2 agora. Escada 2. alteramos a bomba da escada para 0,5. E a largura a espessura do tijolo ecológico. E aceitamos aqui. Aceitamos aqui. E encaixamos a escada agora no pavimento tipo 2 ao pavimento tipo 3. aqui, ó. Aqui, ó. Caixamos aqui bem com cuidado. Clicamos aqui. E temos a escada que vai do pavimento tipo 2 ao pavimento tipo 3. Agora nós subimos mais um nível para o pavimento tipo 3. novamente, clicamos na escada. Não precisamos alterar nada. Nós vamos... Agora a escada 3, né? Agora nós vamos para esse tramo. Clicamos aqui em criar. Agora a referência é a escada 3, né? Escada 3. A escada 3, agora ela vai do pavimento tipo 2 ao pavimento tipo 3. Alteramos a bomba para 0,5. Aqui. E a espessura para 0,13. 0,13. E clicamos em aceitar. Ok? Novamente em aceitar. E encaixamos agora do pavimento tipo 3 até a cobertura. Clicamos uma vez. Puxamos para cá e clicamos a segunda vez. podemos cancelar. Clicamos cancelar. Ok? Agora vamos ver se a nossa escada está correta. Vamos ver agora em 3D. Clicamos em 3D agora. Vamos ver aqui. Em 3D. temos aqui temos aqui a nossa escada. Está vendo? Aqui você tem do térreo. Aqui. Pavimento tipo 1. Pavimento tipo 1. Pavimento tipo 2. Ok? Aqui nós subimos pavimento tipo 2 até pavimento tipo 3. Aqui tem uma visão melhor, né? Aqui tem uma visão melhor. Ok? Aqui você tem o pavimento tipo 2 para o pavimento tipo 3, né? Uma visão melhor. Então a nossa escada está correta. Podemos fechar. Ok? E terminar a nossa aula. Tá bom. Ok? Tchau. Tchau.